Olá pessoas, hoje o assunto é água micelar O que é isso? O que é esse trem? Bom, essa pergunta eu também faria até umas duas semanas atrás Quando eu fui na farmácia comprar o Imekap, sabe o Imekap Hair? Você compra, você pensa, o que eu preciso? O que está faltando? Aí você começa a olhar nas gôndolas, aí você acha uma coisa diferente, tipo isso Eu olhei, água micelar, que ideia, comecei a ler É uma solução de limpeza, 5 em 1, no caso essa daqui da L'Oreal Limpa, demaquila, purifica, suaviza e equilibra Meu, é tipo um bom brilho isso daqui Aqui diz que ela foi desenvolvida para limpar a pele Como demaquilante, né, tendo um alto poder de limpeza e purificação Como imãs, captam e eliminam as impurezas da maquiagem, da face, dos olhos e dos lábios Eu testei e vocês vão ver aí dois tipos de teste O que eu fiz? Ô meu Deus! Primeiro eu peguei algumas marcas de rímel que eu tenho aqui Peguei uma prova d'água, a outra não E também eu peguei um delineador que eu tenho, que ele é dificílimo de sair Como vocês podem ver, ele é bem líquido Então tem que tomar cuidado para não desperdiçar E uma das vantagens dele é que você pode usar e não precisa enxaguar Então normalmente quando você vai lá para a balada, chega cansada A última coisa que você quer pensar é tirar a maquiagem Então é uma boa, você pega e embebeda o algodão O algodão, tá? E aí você vai, troca de roupa, deita e tira o excesso da maquiagem e pode dormir Eu achei super prático Temo de tonificação Esse produto, tanto para demaquilar ou somente para tonificar a pele Porque vai dar uma hidratada nessa pele Ele dá uma segurada na oleosidade também Não sei se uma pele extremamente oleosa faria esse efeito Vai lá lavar o seu rosto, higienizar, faz a esfoliação Você pode usar ele como tônico Ou se você estiver com maquiagem Tirar a maquiagem Aqui os ingredientes para aquelas pessoas mais curiosas, tá? Então eu comecei com uma máscara Que é da L'Oreal 24 horas Essa é da Avon Batom Aqueles mattes difíceis de tirar Esse é o batom da Maybelline Delineador da Avon Delineador da Dazlu Lápis de olho à prova d'água E lápis de boca Bebedar o algodão Aqui é uma passada só, tá? O batom e as máscaras saíram fáceis Ó, o batom para tirar em máscara é tranquilo O lápis e o delineador foram os mais resistentes, ó É, e vocês vão ver que esse delineador para tirar é soda Ó, ela tirou bem Mas claro que alguns eu precisei dar uma esfregadinha Aqui uma passada só de novo A gente tinha que trocar esse algodão sujo Ó, o mais resistente foi o delineador Aí como eu fiquei friccionando Dá para ver que ficou vermelhinho Para maquiagem mais leve Eu acho ele ótimo Até porque não deixa aquele nada grudento Ele absorve Porque como diz na embalagem Não precisa lavar o rosto, tá? Eu já tinha feito uma maquiagem e estava com o delineador Esse é o batom Também mate Que normalmente é chatinho para tirar Mas a água micelar limpa direitinho Não deu trabalho O que vai dar trabalho é esse delineador Eu achando que ia sair Não fácil Porque eu sabia que ele dava trabalho Mas eu não achei que ia dar tanto trabalho A sombra que eu estava saiu facinho E o corretivo também Eu me bendei bem o algodão Para ver se facilitava Mas não adiantou muito não Ó, pode ver, ó Ficou tudo manchado Tive que trocar várias vezes o algodão Então eu resolvi testar Outro demaquilante que eu tenho Porque para ver se era o demaquilante No caso a água micelar Que não estava fazendo o trabalho dela Ou se realmente o delineador da Dyson Era difícil de tirar E mesmo com o meu outro demaquilante Foi trash Para tirar a maquiagem dos olhos Ele tirou bem os corretivos Que eu uso muito aqui com essa da olheira Tirou bem o batom A única coisa que para ele Acredito que seja mais difícil É tirar a maquiagem à prova d'água Mas não todas Porque um rímel que eu tenho Que vocês viram Ele é à prova d'água Ainda assim saiu fácil Então eu não reprovaria ele Por essa questão Por eu saber que são Produtos difíceis de tirar Mesmo com qualquer outro demaquilante Para mim está mais que aprovado E eu acho extremamente útil Você ter na sua casa Porque ele vai limpar Demaquilar Purificar Tonificar Vai limpar a sua casa Vai lavar a sua roupa Tudo que você precisar Vai estar aqui Bom, espero que vocês tenham gostado Se caso vocês não conheçam E tenham mais alguma dúvida É só deixar aí nos comentários Se inscreva no canal De joinha E a gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Tchau